O Senhor me disse, o céu é real, o céu é triste, agora é pra caber uma chuva O céu é do mundo, meu Deus O voa do inferno, o único ajeito, o céu azul Hoje a lágrima não rola e a despesa não vai secar Vou entrar a eternidade pelas costas da cidade e dos céus E dar a cor e a vida dos meus todos vão se alimentar É na linda cidade onde eu vou morar Lá a sua sante ouro, onde está o meu tesouro Vou subir, eu vou voar Eu vou voar Glória a Deus e a alma iluminada pelo brilho do Senhor Liberamos de vitória e vitória envolvidos em seu amor Eu vou cantar Santo, Santo, Santo Vou adorar Santo, Santo, Santo Vou agradecer por chegar aqui do céu Eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Vou adorar Santo, Santo, Santo Vou agradecer por chegar ali no céu Todo vai Para sempre Quando estão esperando esse dia Um dia maravilhoso Um dia maravilhoso O grava cantar a baixa Onde nós iremos cantar Onde nós iremos cantar Que o nosso Deus é Santo Eu vou voar 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 Para a glória a Deus e a alma iluminada pelo brilho do Senhor Viveramos de vitória e vitória envolvidos em seu amor Eu vou voar 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 Santo, Santo, Santo Vou adorar Santo, Santo, Santo Vou agradecer por chegar ali no céu Todo vai Para sempre Eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Para a glória a Deus e a alma iluminada pelo brilho do Senhor Viveramos de vitória e vitória envolvidos em seu amor O nome do 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 Nome Pra sempre Pra sempre